Cozinha da Vasti Então, eu tava dizendo, né, que a gente vai pra cozinha e hoje se prepare, porque tem um macarrão diferente, é o macarrão à portuguesa, Vasti! Isso mesmo, Mônica! Por que à portuguesa? Porque a gente vai usar aqui ovos, a gente vai usar azeite, então vai ficar com uma carinha de... de Portugal? De Portugal, matando saudade da terra, né? É, é, ué! E a gente também vai usar as azeitonas pretas hoje, que também tem tudo a ver com a culinária de lá, né? Então, bora começar a preparar? Enquanto você vai mexendo aí, sabe o que eu vou fazer? Só um minutinho, que eu vou ali buscar minha xícara de café e já volto? Tá bom, combinado! Pera aí, já volto aqui, tá? E eu vou precisar também de um auxílio aqui, deixa eu ver... Ah, não, aqui! Deixa a Mônica chegar pra vocês não ficarem sozinhos aí, enquanto isso eu vou picando a minha cebola. O que você precisa de mim, Vati? Não, é só pra você ficar fazendo presença, fica bonita aqui. Ah, eu fico, deixa eu ficar elegante com o meu... É que eu não liguei meu foguinho, meu foguinho aqui, ó, pronta aí. É assim, acho que a cria da Dona Ivone, ó! Eu não liguei aqui, Mônica, aí não tem jeito, a comida é quente, porque tá fazendo frio. E a gente precisa de uma comidinha pra aquecer, não é? Vou picar a minha cebola aqui, ó, em filetes. Hoje eu não quero ela em cubinhos, eu quero que ela apareça na culinária portuguesa também. A gente tem essa característica da cebola também, quando você pensa num bacalhau, né? Você pensa num bacalhau com aquela cebola por cima, os ovos, azeitona, então... A gente vai trazer isso pra cá, só que com um macarrãozinho. Ah, gente, é um macarrão gostoso, diferente, pra gente fazer à noite, quem sabe, chegou cansado. Ai, hoje é sexta-feira, hein? Não é? E é super prático. Então, Mônica, o que eu vou precisar aqui? Eu vou usar o tomate seco como base, ao invés do tomate normal. Tá. Dá menos água, vai criar um... vai envolver esse macarrão de uma forma diferente. Então eu tenho aqui o tomate seco e ele vem em conserva, já temperadinho, procura um tomate seco de boa qualidade, já temperadinho. E eu vou aproveitar a própria, o próprio óleo do tomate seco. Ah, tá. Que é como se fosse um azeite já também, quando ele tem bastante ervas e fica temperado. Hum, delícia. Então é assim aqui também o nosso tomate seco. Ah, mas tia, eu não gosto dele pedaçudo assim não, dá uma picadinha, porque eu realmente gosto do tomate seco grandão, assim, bem bonito, aparecendo na comida. Mexe com o paladar, né? Exatamente. E aí, enquanto fica pronto ali, eu vou dar uma picadinha aqui também. No nosso alho? No nosso alho. E deixa eu aproveitar e mandar um beijo pro Flávio e pro Vitor, lá da Educadora, que me perguntaram, hum, tô doida, né? Eles são tão doidos pra saber sobre essa receita do macarrão à portuguesa. Eu posso dizer pra vocês que além de tá bonito, tá com um aroma maravilhoso. Cheirosinho, né? Cheirosinho. E aí, Mônica, é basicamente uma refeição, porque a gente vai ter aqui o macarrão, né? Como a fonte de carboidrato, a gente vai ter os ovos também, trazendo proteína pra gente. Tomate, azeitona, então é bem rico. A gente também vai usar aqui o palmito, que vai dar um sabor especial, enriquecer ainda mais o nosso macarrão. E a gente vai usar o macarrão, sabe qual? Qual? Macarrão gravatinha. Adoro. Ai, eu amo macarrão gravatinha. Eu também. Adoro. É lúdico, né? É. Gravatinha. Lá da Flamboiã. Ó, tá aqui. E fica tão bonitinho, né? As crianças lá em casa amam o macarrão gravatinha. Ó. E aqui, Vastinha, quando você... Olha só, a Flamboiã traz pra gente, não é? O palmito picadinho. É, são as versões, né? Tem o palmito inteiro, maravilhoso. Sim. Tem o palmito picadinho também, que já é prático, né, Mônica? E ele também é muito macio, viu, gente? É assim. O palmito picadinho, dá pra você usar aí nas suas tortas, nos seus recheios, ou no seu macarrãozinho aqui, ó. Não, o palmito picadinho, assim, até você vai fazer um omelete. Ah, já tá ali no jeito. Ó, joguei meu alho, vai subir o aroma do alho, vai ficar mais gostoso, vai ficar mais bonito. E vou jogar também a minha cebola. Olha, Kelly Windmuller. Kelly, você tá sumindo. Ah, Kelly, nossa, Kelly. Você já veio aqui. É mesmo, saudade. Não chame, mande sugestões, por favor, viu, Kelly? Delícia essa receita desse macarrão português, pode fazer aí pra hoje, ou então pro fim de semana. E já, já, manda uma marmita pra mim. Ela falou. Vem buscar, que a gente tá com saudade. É, e daqui a pouquinho, ela tá doida nesse utensílio aqui, ó. Ah, nossa, azeite. Tá, de onde que é? Já, já eu te falo, Flor. Adoro vocês, Vasti, que Deus abençoe a Tereza do Residencial Viviane. Vou passar a sugestão pra Vasti, tá, minha Flor? Sugestão de receita? É. Que beleza. Ah, Elizabeth, vê o programa todos os dias. Elizabeth, um beijo. Legal. Aí, Mônica, como vai ficando bonito. Deixa eu ver. Aí dá uma suadinha ali na cebola, porque eu também não quero que ela fique mole. Não quero a cebola com cara de cebola ainda. E aí a gente vem com o restante dos ingredientes. A Lúcia do Morumbi, o Cícero, o Lá de Mão de Carmelo, a Milva. Gente, obrigada pela audiência, viu? Obrigada. E vamos preparar a receita gostosa em casa. Vamos cozinhar com muito amor. É. Azeitonas agora. Deixa eu pegar a azeitona. Ixi, não abriu antes? Ah, podia passar vergonha, hein? Deixa eu pegar aqui um garfinho. E vamos lá. Eu amo a azeitona preta. Confesso, amo. É uma delícia, não é? Nossa. E eu acho legal, porque ela traz um visual diferente também. Então, é elegante, é bem legal. Já vai preparando, pensando aí que dica que você vai fazer essa receita, viu? Ó. Prontinho, o que a gente faz? Mistura o nosso gravatinho, que já foi cozido. Segue a instrução da embalagem, viu? Aqui, como ele volta pra panela, a minha dica é que você faça ele no modo firme. São nove a dez minutos ali na água fervendo. Põe o sal, porque o sal vai ajudar a não grudar de jeito nenhum o macarrão. O segredo é esse, não precisa pôr óleo na água. Põe o sal. Por falar em sal, vou conferir os temperos aqui, Mônica. Certo. Colocar um salzinho, um pouquinho de orégano, um pouquinho de pimenta. E aí a gente volta pra finalizar esse prato. Baxi, como é que tá aí na cozinha? Sabe que eu tava dando uma olhada aqui, Mônica? Porque pode até pôr o QR Code na tela aí, que a gente tem a nossa receita já publicadinha. Eu já conferi. Lá no nosso Instagram, no arroba Manhã Total. Então, você aproveita e já pega lá todos os ingredientes e já salva a receita. Tá aqui ó, o macarrão era o tempo de esquentar, porque já tava cozido, então já tá aquecidinho. Aí a gente vai pra preparação dos ovos. Eu tenho aqui os ovos cozidos. E aí eu vou picar esses ovos, porque eu quero temperar. Eu não quero que eles fiquem sem gosto no meio do meu macarrão, que tá tão temperadinho. Então, como é que a gente vai fazer? Licença, eu vou te cortar rodelinhas aqui. Dá um beijo pra Luciana, que tá acompanhando a gente. Beijo, Luciana. Ó, pra falar em acompanhando a gente, Mônica, enquanto eu tô aqui na cozinha, deixa eu te contar, você sabe. Mas deixa eu reforçar, né? Que hoje a gente vai pro shopping. Hoje tem Hora da Venenosa. Ai, vai ser chique. Exatamente. Depois você me conta, tá? Eu, o Dan, a Judite, a Dona Edna, a gente vai apresentar o programa hoje direto do CT Shopping, ao vivo, gente. Vai ser uma alegria. Lá no centrinho ali. Então vai lá, vai lá pra você divertir um pouco com a gente. Tem prêmio também. Iba! É, a gente vai fazer umas brincadeiras lá, valendo prêmio. Então, vai lá. Eu vou ver se eu consigo ir, Vanshee. Tá meio apertado de costura. Mas eu vou ver se eu consigo ir. A vida não tá fácil, mas dá um pulinho, dá uma passadinha. Ah, hoje é sexta-feira. É, não é? Aqui, Mônica, com os nossos ovos, eu tempero com azeite, sal e orégano. O quê? Ai, ai, eu preciso experimentar, mas tá bom. Esse ovo. Ah, entendi. Deixa eu dar uma misturadinha aqui. Deixa eu saber, né, gente? Pra conferir se tá bom. Pera aí. Hum, amo ovo. Vanshee. Ovo é gostoso, né? Ai, Vanshee, eu faço isso na cozinha da minha irmã. É, mas é, ué, tá em casa. Ai, ó, não sou só eu. Nilson Brás também tá fazendo, tá babando. Aí, gente, fica a dica pra você que já não aguenta mais ovo cozido na dieta, que acha sem graça, tempera o ovo, gente. É outro charme. E aí? Tá bom? Não sei se eu exagerei um cadinho no sal. Não, tá perfeito. Tá bom? Porque eu gosto do ovo bem temperadinho. Ó, aí a gente leva agora o nosso macarrão. Podia ser na panela mesmo, viu, gente? Aqui é só pra ficar mais bonito. Pra vocês verem na panelinha de vidro aqui, ó. E aí a gente vai juntar, então, os nossos ovos. Hum, essa gostou, gente. Não sabe o que fica bonito, gente? Bonito e gostoso, né? E a gente vai colocar também um queijo parmesão. Um parmesão, Mônica? De preferência que seja ralado na hora, né? Pra trazer mais sabor mesmo. Tem vários tipos de parmesão, né? Eu amo também. Amo. Ó, mas tá bonito, eu achei. Ó, pessoal lá de Monte Alegre assistindo a Manhã Total, a minha amiga Marta. Oi, Marta. Um beijo pra você. Pedindo que eu mande um parabéns pra um radialista aqui da cidade com o qual eu trabalhei. Vou mandar um abraço pro Misaque Lacerda, que tá fazendo aniversário hoje. Um beijo, Misaque. Um abraço, tá? E de Leuza, tá lá em Nova Ponte? Tá com água na boca? Hum, nesse macarrão. E não é simples, gente. Não é simples de fazer. Você viu que na panela ele passa pouquíssimo tempo, então é muito rápido. Pra aquela hora que bate a fome, né? E você precisa de uma refeição. Ó, aqui é uma sugestão, Mônica. Adorei. Porque pra mim, tomate seco, ovo, combina muito com a rúcula. Então esse macarrão à portuguesa aqui vai muito bem com a saladinha da rúcula. Então, proveito. Nossa, tá bonito. Vamos montar um pratinho. O Kelly, sabe quem vai fazer marmita, bem? Euzinha. Tô comendo uma música garantida. Ai, Vaxi. Ó, ó lá. Cida. Não. De tapuíramo. Foi não, né? Você tá perguntando pra gente que se algo foi ao forno, não. Então aqui, o que a gente tem de preparo, de pré-preparo, né? Que não foi feito aqui. Só o macarrão que a gente cozinhou, seguindo a regrinha da embalagem. Deixa eu até mostrar, Mônica. Deixa. Porque as pessoas, às vezes, não dão importância pra isso. É fundamental. Esse aqui é o macarrão flamboyant, o gravatinha, que foi o que a gente usou aqui. E aqui tem assim, ó. Tempo de cozimento. Firme, al dente ou macio. Se você respeitar esse tempo aqui, a partir do momento que começa a ferver a água, borbulhou, você coloca o macarrão e você respeita esse tempo, não tem erro. Não tem erro. O macarrão não vai passar. O gravatinha é um macarrão que, quando ele fica muito macio, às vezes, ele começa a soltar e desmanchar. Ele abre ali o lacinho, né? Eu gosto sempre dele firme ou al dente. Aqui, como ia voltar pra panela, então foi no ponto firme que eu cozinhei, porque volta pra panela, aquece mais um pouquinho e ele fica mais maciozinho. Nossa, tá bonito demais. Muito bonito. Um macarrão à portuguesa. Olha que coisa linda que fica. Saboroso. Saboroso. Mais um pouquinho de queijo, que eu não sou obrigada. Que não pode faltar. E aí a gente sonha e realiza, junto com os produtos da Flamboyant, esse macarrão à portuguesa. Falar nisso é hoje que nós vamos falar? É mesmo, né, Mônica? Lembra que a gente fez um compromisso de trazer aqui uma novidade, né, a Flamboyant com a gente na cozinha da Vaxi? Então é o seguinte, vamos lá, sem mistério. A gente quer convidar você pra participar aqui com a gente, pra vir conhecer a gente e também pra ganhar presente. Opa, porque é bom demais da conta também, né? Então a Flamboyant tá preparando com todo carinho uma cesta muito especial com os produtos, um mix de produtos pra você. Eu sei que na sua casa já tem, mas agora vai ter com muita fartura. Muita fartura. E aí que a Flamboyant vai preparar essa cesta. E aí o que você faz pra participar então? Simples. Simples. Vai ter lá no nosso perfil, né, no nosso arroba amanhã total, todas as regrinhas pra participar, pra te explicar também. Mas eu quero que você mande pra gente uma foto da sua cozinha, da Flamboyant aí na sua casa. Então, sei lá, abre a dispensa pra gente e mostra lá os produtos Flamboyant. Ou prepara um macarrão assim, feito que a gente fez e mostra o que você usou lá a azeitona Flamboyant. Tira uma foto aí dessa cozinha, da sua mesa, da sua família, que a gente quer conhecer um pouquinho. Você conhece tanto da nossa cozinha? A gente quer conhecer a sua. Exatamente. Então manda a foto. Manda aí, ó, no nosso WhatsApp, tá aparecendo aí. Exatamente. Fala você, Mônica, que eu confundo. 9, 9897, mil o nosso WhatsApp, mande a sua foto. Do jeito que você quiser, mas tem que ser da sua cozinha, com os produtos Flamboyant, combinado? Pronto. Ai, que delícia. Essa aqui você guarda pra mim.